Como vai, jovem? Especial para vocês! Uma isla chiquita. Corçou uma isla chiquita em Laman, Caribe. Com dia para dia, está guardado bem-dia para estrajeir-nos. Cerca a nós, onde tem distinção de raça, Nicolô. Bom menino! Bem-vindo! Corçou. Como é que talara não decidir para você? Riba-vou barrilha não e turba pertinência não. Não está a queda nada para nos mesmos de ter. Corçou. Já está tempo para avisar. Não. Bem-vindo! Tchau! Tchau! Tchau!